Hoje é a gente vai falar um pouquinho sobre o Grand Master, despertei ele e gostaria de falar uma review 2.0 do Grand Master aqui em Saint Seil Whitney, já que a review que eu tenho dele não tinha o balanceamento dele também, e nesse vídeo eu vou mostrar também uma gameplay lá nos duelos galácticos. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo aqui no canal do Ney, então bora conferir como que tá o Grand Master, que eu tenho boas perspectivas pra ele, afinal de contas, quanto mais geradores de energia e personagem custo zero, mais viável fica jogar com ele. Atualmente foi acrescentado no meta o Aldeva Divino, tem o Orfeu, que pode ser um custo zero aí, principalmente na roda da 1, também temos a vinda aí, a vinda não, né, temos em breve o Doco Divino, que poderá também agilizar o Grand Master na build. Então bora lá conferir sobre ele, upskill também, vou falar aqui pra vocês. A habilidade dele despertada, essa aqui, labirinto de gêmeos, ela é interessante, que dificulta a galera a eliminar o Grand Master, ainda mais que ele é um personagem bem perigoso em campo, é legal ela no level 4, se você, tipo, ou level 1 ou level 4, tá? Seria o mais interessante, que no level 4, quando alguma unidade aliada só aparecer, ele vai ter uma redução de custo de 2. Então vai ficar aqui custo 2 e custo 1, que é tipo, um custo baratíssimo, isso no endgame, né, na endluta, vai ficar bem viável mesmo. Outro detalhe também do nosso Grand Master, essa skill você não precisa upar ela, ela é só um multiplicador de dano, mas é uma skill que talvez você usa uma, no máximo duas vezes na luta, que ela tem um tempo de recarga de duas ações. Então você usa ela numa rodada, vai jogar mais duas vezes, depois você vai jogar essa skill. Então é uma skill que não é tão interessante upar ela, porque não aumenta o acerto de status, sempre fica fixo 35%, porque é uma skill muito, muito roubada, quando ela acerta, cara, quebra muito as pernas, porque você controla o inimigo e ainda por cima esse inimigo bate no próprio inimigo, né, o sonho da galera de CR do Minus, que era o controlado pelo Minus, batendo o próprio aliado. Aqui o nosso amigo Faz, lembrando que pode ser purificado, inclusive no PvP, que tem aí, eu acho que o PvP que eu vou separar, eu dei essa miss play, não sei, mas enfim, dá pra purificar aí um Arai, um Shun Divina, enfim, purifica essa jota aqui, infelizmente. Mas são hoje os purificadores que estão no meta, somente esses dois, que nem tá tão top assim no meta, pra falar a verdade, né. Porém, um balancamento que ele teve, né, anteriormente, é o aumento aqui, né, de redirecionamento, tá certo, e quando ele desperta a skill, ele ganha também um bônus de redirecionamento, caso alguém tente atacar ele. Isso aqui só hoje no meta é fraco, pra atacantes em Arai e obviamente Kano, né, que o fantasma vai atacar o GM, digo, de qualquer forma, beleza? Um balancamento que nós tivemos também é no poder costo do seu ataque base, cara, lembra que o acento de status é bem baixo aqui? Ele pode bufar, se você usar, por exemplo, o Shun MM, você pode dar um ataque base, bufar o seu acento de status com duas ações, e aí você vai ganhar esse bônus de acento de status pra usar o Satã Imperial, então isso é bem interessante também, ou então na rodada 2, se não sobre energia, porque você só ficou numa outra dimensão, e aí se dá um ataque base, beleza, bufar lá de boas, cara, isso é muito bom e chega até 50%. Então essa aqui provavelmente, depois de eu terminar aqui essa skill, vou ocupar ela, vou deixar aqui nível 3 mesmo e boa, beleza? Então fica ligado, dá pra fazer alguns combinhos com ele nesse quesito, com o Shun MM, principalmente se você quer focar no Satã Imperial, quem sabe futuramente eu faça um vídeo, né, focado somente no Satã Imperial. Vou lá no Shun MM, depois vou dar o Satã Imperial e vamos ver o inimigo se matando. E temos por fim a outra dimensão que é interessante, você bufar ela, né, que tipo, não altera a quantidade de vezes que ele pode anular o adversário, mas a vantagem de você bufar, né, upar essa skill é por causa que se o inimigo tiver menos unidades inimigas, você vai ter mais chances de sugar ele, né, por exemplo, o inimigo só tem 3, por exemplo, você pode ter as duas ações, né, as duas rodadas da outra dimensão, e às vezes não sugar os inimigos porque a chance estava bem baixa, mas não muda muita coisa, né, como vocês podem ver, aumenta aí só 12%. Então eu deixaria, sei lá, aqui até nível 4, depois um 3, 3 talvez aqui, eu não pretendo upar mais aqui não, dá pra você brincar já com o Grande Mestre. Referente às fraquezas dele, não tem muitas fraquezas, tá, galera? O problema dele mesmo é a velocidade muito baixa, se o oponente tiver um controle, poderá, vai focar mesmo o controle, porque outra dimensão tira somente 5 ações do inimigo, ou seja, você controla 5 alvos aleatórios do inimigo, e o inimigo fica bem tenso com isso também, porém, ele vai controlar 5, mas você vai poder usar essa skill na rodada 3 novamente. Aqui não fala, né, mas você pode usar a cara aqui, ó, tempo de espera, duas rodadas. Nem é duas ações, são duas rodadas. Usou na rodada 1, se não me engano é somente na rodada 3 que você vai poder usar, uma rodada 4. Vocês poderão ver aí na gameplay que agora deu um branquinho aqui pra mim. Esse aí é o diferencial do Grande Mestre, como combos, além do XMN, você pode usar o Ishi também, pra já agilizar, se aumenta um pouquinho mais da speed dele, né, pra ele ficar pelo menos com uns 350, pra no total ele ficar com mais de 700 de speed, e só vai perder aí, muitas vezes, somente pra Artemis, tá? Então esse aí é um pouquinho do Grande Mestre, agora vamos pra aquela gameplay pra vocês darem uma conferida, beleza? Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, com a sua inscrição, e se possível, compartilhar com outros jogadores que gostariam de ver aí o Grande Mestre em ação. Bom, Anderson, você vai clicar em cima do personagem durante 5 segundos, aí vai aparecer a opção Substitui Capitão. Aí vai aparecer a tela, você clicar lá, aparece a tela de seleção pra mudar. Então vamos lá, meu GM, ele tá 1, 5, 3, 4, ó, essa piscina dele tá legal, velho, tá legal, tá ruim. O problema é que o Whippy nos vai neutralizar, meu Devil Divino. Acho que eu vou esconder ele. O cara tá usando Shun Divino com Juni. Veio de alternativa, hein? O Doku Divino, ele vai vir mais pra bufar. Eu creio que o Orfeu, ele estará no meta, né? Até um bom tempo. Porque eu juro que vai chegar... Eu acredito que é em novembro. Então, se vir um counter do Orfeu, vai vir talvez em dezembro, né? Ah, não, deixa eu botar ataque base. Eu acho que eu vou tirar o Oprodite dele. Ou o Items. Mas vamos tirar o Oprodite. Aí ele já gastou ainda... O copinho ali, ó. Não tem mais tempo. Cara, eu nem fiquei sabendo das lutinhas lá do negócio. Aí, ó. O Oprodite flopou, flopou o Oprodite, ó. O GM aí, ó. Arrebentando mesmo no pesadelo. Cegar todas as energias. Toma aí de novo. Toma mais aí. Vamos ver se vai sugar, né? Esse problema aí vai ser o... O Hypnose, né, velho? Parabéns pro GM. Nossa, se ele sugarar, o universo perfeito. Quem é isso que o nosso homem pode matar. Lindíssimo isso, viu? Lindíssimo. O que é isso? Su-Gushun! Su-Gushun! Eu vou dar uma torrada agora. Vou dar uma torrada. Ah, bem feito. Eu teria que usar essa skill team, né? Será que eu arrisco? Eu acho que eu vou arriscar não. A próxima vez dá pra usar. Ah, sério? Eu não sei o que é flop, hein? Nossa senhora, véi. Olha esse GM, véi. Ai, ai. Só não pode ir no Kano. O Kano é mais torco, hein? Ó, deu a circulação. Ah, vou gastar feio de energia aqui. Tô te esperando só o Tanatsu dar o ataque em área ali. Tem que ver o meu Tanatsu tá bem buffado, né? A ira dele tá longe, Jono. A diferença é que... Não adianta, né? Só isso que você causou de dano aqui, o Tanatsu, véi. Que flopadice. Ah, deixa eu pensar aqui. Tô lembrando que eu gastei o peso de energia do Kano à toa ali, senão eu poderia usar o... Ah, véi, vou arriscar, né? Vou usar o ataque do nosso amigão aqui, então, de... Tentar convencer o nosso Acrodite a vir pro nosso lado da força, né? Será que vai dar boa? Pô, Alonso, o Hypnose, ele tá na punta. Você só tem que ter muita sorte. Tendo muita sorte. Ó, então, vamos lá. Tudo ou nada. Nossa, o Afrodite virou pro nosso lado, véi. Tá vendo aí, Afrodite? Eu não fui grandes coisas assim, mas, pô... Afrodite tá mais uma rodada neutralizada, né? Ah, o problema é que o meu Taurão agora... Foi pra escupuia. Ó, com medo do GM mesmo, mas você vai ter que bater mais no GM, viu? Deixa eu ver. Se eu gastar... 3 de energia aqui... Sobrar 5. O Taurão tá neutralizado. O Paz dá duplo turno pro Taurão, mas ele tá neutralizado. Tá bom? Só buffar aqui o nosso amigão. A gente vai botar no Afrodite, porque aí o Afrodite você vai aumentar o dano, porque ele vai bater nos aliados, né? A gente vai botar no Afrodite, mas ele vai bater no Afrodite, mas ele vai bater no Afrodite. O Afrodite vai causar. Ai, por si, pô, né? Ridículo, cara. Isso é muito ridículo, velho. Como se eu por si pô? Que loucura. Decidi isso. Ah, deixa eu ver aqui. Ah, mas eu vou tentar eliminar essa Afrodite agora, porrada, né? Ou tudo ou nada. Ou elimino essa Afrodite e... Ou tchau pra mim. Nossa, mas esse rabo aqui tá pedindo a morte, mas ele vai eliminar o Geraldo. É, até que não foi tanto assim não, então vamos eliminar aqui, né, velho? Vamos aí na sua alminha aí, ó. Sua alminha tá curando, velho? Traga essa. Ah, não, mas se ele também me eliminar com a corrente do Xun é muito sacanagem, né? Ah, mas eu tenho uma vida a mais do Kano também, qualquer coisa... Tá mais vivo aí, ó. Toma aí, ó. Estoura aí, ó. Tá na... Cara, GM... Deu uma brilhada nessa luta aí, viu? GM, deu uma brilhada nessa luta. Então é isso, covores da Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido a vibe do vídeo. Se você quiser deixar sugestões de vídeo pra trazer aqui do Grande Mestre, comenta aí embaixo. E eu vou deixar a gente vai do Noscax também, uma outra build que eu fiz brincando com o Grande Mestre. Ele ainda não estava desperto, mas foi recente. Usando a build da Outra Dimensão. Ele com o Kaeng James também, na mesma formação. Se vocês quiserem mais um pouquinho de gameplay, dessa vez sem o CR, dá uma colada Noscax. Para mais vídeos, vai ter esse Noscax, além de outros. Esse aí na tela, valeu e fui!